Oi gente! Sejam muito bem-vindas a esse vídeo onde eu vou dar dicas práticas pra vocês ficarem lindas, confortáveis, bem arrumadas em casa. Eu já falei com vocês que a gente tem que se arrumar pra viver. Independentemente se a gente fica em casa, se a gente trabalha fora, eu passo boa parte do meu tempo em casa e hoje eu entendi que eu não me arrumo pra ficar em casa, eu me arrumo pra viver. Bora! Seguinte, aqui eu não vou entrar a fundo na questão assim do porquê se arrumar pra ficar em casa, quais os meus motivos, as minhas razões, né? Por que que eu faço isso, qual a importância que isso tem na nossa vida, quais os benefícios que isso trazem pra nossa autoestima, pro nosso bem-estar, pra nossa produtividade, pra gente ficar mais leve também, né? Eu não vou entrar a fundo nisso, tá? Nas razões do porquê você deve fazer isso, tá? Eu não vou entrar a fundo nisso. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu falo isso, os oito motivos pra você se arrumar pra viver. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, ele é um vídeo muito importante, assim, um vídeo realmente muito valioso. Eu fico vendo pelos comentários desse vídeo, né, que eu vou deixar o link, o quanto esse hábito mudou a vida de vocês, mudou a minha vida, né? E vai mudando a vida de vocês também. Então, de verdade, assistam esse vídeo. Se você não assistiu ele, assista, tá? Depois que você terminar esse, você assista ou assiste ele e depois volta nesse. Enfim. Mas aqui eu vou trazer algumas dicas práticas, concretas, ideias de looks, de roupas, acessórios, né? Como se arrumar pra ficar em casa. Eu vou dar aqui algumas dicas, então, bem concretas, bem práticas. Vou mostrar fotos, vou dar exemplos. Também tem um outro vídeo aqui no canal, eu também vou deixar o link aqui embaixo, com algumas dicas práticas também, né? Dicas concretas pra quem não tem tempo e não tem dinheiro, tá? Porque essa é uma desculpa, um empecilho, né? Que muitas de vocês veem na hora de se arrumar pra viver, de se arrumar pra ficar em casa, de se arrumar no dia a dia. Essa questão de tipo, Ana, mas eu não tenho dinheiro, não tem como investir, eu não tenho os produtos que você tem, não tenho as roupas que você tem. Ou até mesmo, Ana, eu não tenho tempo. Como fazer, né? Então, nesse outro vídeo, eu dou soluções pra essas duas questões, né? Pra quem não tem tempo, pra quem não tem dinheiro. Então, esse vídeo aqui é mais uma ajuda, né? Com dicas concretas, dicas práticas, ideias de looks pra você se inspirar, tá? Vocês vão sair daqui com a cabeça fervendo de ideias, eu tenho certeza que vocês vão multiplicar os looks de vocês aí no guarda-roupa. E eu também vou deixar o link de uma pasta no Pinterest que eu fiz com algumas ideias pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Um tipo de peça que eu amo usar em casa, que eu acho que fica elegante, confortável, é calça mais frouxa. E aqui tem vários modelos. Pode ser aquele modelo estilo jogger, né? Que às vezes ali perto do pé ela é mais apertadinha e o restante é mais frouxo, tem elástico na cintura. Eu amo calça com elástico na cintura, eu acho perfeito. Bom pra gestante também, ou pra quem tá no pós-parto. Inclusive, no meio das referências, eu vou colocar várias grávidas, porque eu sei que muitas de vocês pedem referência pra isso, né? Quando eu tava grávida, vocês pediam mais ideias de looks, porque muitas de vocês aí estão grávidas também. Então, eu vou deixando algumas referências aí no meio. Calça mais frouxa, wide leg, assim que fala. Aquele modelo mais frouxo, pantalona, pantacour. Eu acho esses modelos perfeitos pra ficar em casa. Outro parêntese que eu quero abrir aqui. Ok, são looks pra ficar em casa. Mas a ideia é que, se você precisar sair, você já tá pronta, tá? Eu nem comentei isso aqui, porque isso é uma das coisas que eu comento nas razões pelas quais você deve se arrumar pra ficar em casa, se arrumar pra viver. Mas, a ideia é que são looks que você tá em casa, mas se você precisar sair, sei lá, levar um filho numa consulta, uma emergência, ir na padaria, ir no mercado, ir na casa de alguém, receber uma visita. Tipo, você já tá pronta, você não vai precisar se trocar ali na correria, sabe? Você já tá pronta pro que deve é, você tá pronta pra viver. Tá? Então, essa é a ideia. Outro parêntese também. As referências que eu tô colocando aqui, é óbvio que você vai adaptar. Às vezes vai ter uma referência aqui, que é pra você olhar pro vestido, e não pro sapato, porque às vezes ela tá de salto, ou com um sapato que não é tão confortável. Então, assim, eu tô jogando as referências, mas vocês vão adaptar, né? Vocês vão olhar de acordo pra realidade de vocês também. E outro parêntese, é que aqui eu tô colocando roupas e looks que fazem o meu estilo, tá? Porque eu sei que se você me segue, é porque provavelmente você se identifica com o jeito que eu me visto, com o meu estilo, com aquilo que eu gosto. Então, as referências também estão de acordo com o meu gosto, tá? São referências que eu usaria. Mas é claro que, né, mesmo que você não se identifique 100% com o meu estilo, você vai poder adaptar, né? Você vai olhar e falar, não, eu não gosto disso, mas eu posso colocar outra coisa, outra peça, outro sapato, enfim. Essas informações aqui eram importantes. Mas seguindo, eu gosto muito, então, desse modelo de calça, calça com elástico, calça mais frouxinha. Eu gosto muito de conjuntos pra usar em casa. Eu acho que é um tipo de peça que não tem erro, tipo, é fácil. Você vê ali no seu guarda-roupa o conjunto, você já pega, já usa, você não tem que ficar pensando no que combina. Então, conjunto de moletom. Só tem que tomar cuidado com o conjunto, no geral, pra não ficar parecendo pijama. Especialmente se for de moletom, tá? Então, toma um certo cuidado com isso. É justamente fugir do pijama pra ficar em casa. E nesse vídeo que eu deixei o link aqui, né, no primeiro vídeo, vocês vão entender o porquê de não usar pijama. Mas, enfim. Então, conjunto de moletom, se não for muito parecido com pijama. Conjunto de linho, conjunto de algodão, de malha. E tecidos confortáveis. O linho é um tecido que fica muito bonito, é muito confortável, fica super elegante. E aqui, uma dica é se atentar aos tecidos. Eu acho que essa daqui é uma das principais dicas, assim. Eu vejo que muita gente fala, ah, não, não consigo ficar em casa com roupa normal, tem que ficar de pijama, não sei o que, não é. Porque, às vezes, quando a pessoa vai escolher uma roupa que não é pijama, ela escolhe uma roupa que tem um tecido que não é confortável. Por isso que, na maioria das referências aqui, não tem jeans. Algumas tem, porque eu sei que tem gente que não abre mão de calça jeans e tudo mais. Mas, no geral, o jeans, ele é um tecido meio duro, não é muito confortável. Assim, hoje eu tô de jeans aqui, tá, gravando esse vídeo. Mas é um modelo muito frouxinho, é um jeans que é bem fino. Eu nem sei se ele é jeans de verdade, sabe? Parece que imitam jeans. Esse aqui, ó. Ele é bem molinho, bem fininho. Então, assim, você tem que ver o que é realmente confortável, o que você se sente bem usando. Algodão, linho, malha, viscose, principalmente se tiver calor. Eu não sou 100% entendida de tecidos. Eu sei que tem algumas pessoas que sabem, né, tudo, vê etiqueta e sabe o que é. O que é que dá certo, o que não dá certo pro calor, pro inverno e tudo mais. Então, se você quiser, você pode dar uma pesquisada a fundo. Mas, entender o tecido é o que faz boa parte do look. É o que faz com que muitas pessoas reclamem de uma peça. Ou que falam que não conseguem, né, usar uma roupa legal em casa. Mas é porque, às vezes, o tecido não tá confortável. Outra coisa, é, outra dica, são as cores neutras. Vocês sabem, eu tenho gostado muito de usar looks mais neutros. Tanto porque veio uma tendência forte de cores neutras, e eu amei essa tendência. E, segundo, porque depois que o Antônio nasceu, né, duas crianças em casa, rotina corrida. Eu tenho me identificado muito com esse estilo, sabe? Eu acho que tem me facilitado muito na... Ó, o Antônio acordou. Tava falando nele, ó que acordou. Que sorrisão. Ai, que coiquinha. Vou deixar ele aqui do lado. Então, eu me identifiquei com essa questão das cores neutras. Porque tudo combina entre si. Eu me sinto bem usando. Enfim, eu tô gostando bastante. Não que eu não use roupas coloridas, né, gente? Eu tenho várias peças coloridas. Inclusive, se você olhar uma guarda-roupa, a maioria das peças são coloridas. Mas, eu quis dar a dica aqui das cores neutras, né, porque além de ser algo que eu tô gostando, eu acho que é algo que facilita mesmo. Sabe? No dia a dia, pra você combinar as coisas, não tem que ficar pensando muito. Ajuda bastante. Aí, aqui eu coloquei blusa preta e blusa branca. São duas blusas, dois tons, assim, né, duas cores de blusas que eu acho que dá pra montar uma infinidade de looks. A blusa branca, pra usar em casa, dependendo do que você faz, não vai ser tão legal. Porque, às vezes, vai sujar, pode manchar, sabe? Então, o preto é uma boa opção, porque, sei lá, se você vai fazer comida, né, ou tá cuidando de criança, de bebê, né, dos seus filhos, e aí já facilita, né, disfarça ali se sujar alguma coisa. Mas, também, eu recomendo muito usar a vental. É uma opção muito boa pra quando você vai cozinhar, limpar a casa, fazer alguma coisa. Mas, óbvio, gente, óbvio, vai fazer uma limpeza pesada na casa, uma faxina, troca de roupa, bota ali uma roupa de academia, uma roupa que pode manchar, né, sei lá. Então, é só trocar, né, simples. Eu dei a dica das peças neutras, mas eu sei que tem muita gente que gosta de estampa. E estampa é uma boa pra disfarçar as sujeiras ali, como eu falei, né, no sentido de, ah, você tá cozinhando, respingou alguma coisa, tá dando comida pro seu filho, respingou alguma coisinha. A estampa, meio que não dá pra ver muito isso, sabe? E aí, você consegue ficar até o final do dia com aquela roupa e disfarça esse tipo de coisa que vai respingando ali, sabe, ao longo do dia. Uma peça que eu acho que fica muito legal pra usar em casa é cardigan. Casaquinhos, assim, né, moletom, se esfriar. Então, você joga ali por cima. Em vez de pegar aquele moletom réu, né, aquela roupa assim, aquela blusa de frio que já tá toda acabada, arruma um cardigan bonitinho, sabe? Que tem uns botões ali, uma coisa mais arrumadinha. Ou aqueles sem botões, mas que são um pouco mais alongados. Super confortável. A gente encontra vários desses modelos muito em conta por aí no mercado. E você vai ficar bem mais arrumadinha, né? E se você precisar sair, você já tá pronta também. Agora, falando de sapato. Eu sei que a maioria das pessoas tem o costume de usar aquele chinelo básico ali, né, que já tá todo esbagaçado, todo sujo. E claro, né, é bom você ter um chinelo. Eu tenho ali o meu que eu gosto, que eu amo, que eu uso. Mas, eu prefiro optar por um sapato que seja mais arrumadinho. Por aquela questão que eu falei, né? Ah, se eu precisar sair e tudo mais. E também tem a outra questão, gente. É da gente estar bem pras pessoas que a gente mais ama. Eu não vou falar também, não vou entrar fundo nisso. Porque naquele vídeo que eu deixei o link aqui, eu já falo. Mas, é a gente pensar, né? A minha família são as pessoas que eu mais amo. Como eu tô me apresentando pra eles? E até mesmo a forma como eu me vejo no espelho, sabe? Se eu me vejo de qualquer jeito sempre, isso vai trazer um impacto negativo. Então, o sapato, né? Mules, rasteirinhas. Esse tipo de sapato é perfeito pra substituir aquele chinelão velho. Tem muito mule confortável, tem muita rasteirinha confortável. E você pode até optar por sapatos ortopédicos. Tem muita sapatilha ortopédica, tênis ortopédico, que vai te deixar ali confortável o dia todo. Principalmente se você for fazer faxina, ou for ficar bastante tempo em pé, com seus filhos, brincando e tudo mais. Esse tipo de sapato é muito bom. Até mesmo a pantufa. Se for uma pantufa bonitinha, tiver frio, é legal, né? Aí, óbvio, se você for sair ali, você troca o sapato. Mas a pantufa, pra usar em casa, às vezes eu gosto, porque fica bem confortável, bem quentinho. Outra coisa são os penteados. Eu amo um penteado pra ficar em casa. Eu acho que deixa a gente confortável, né? Porque o cabelo vai estar ali preso, você não precisa ficar se preocupando. E ao mesmo tempo, a gente fica elegante também. Daí, passa aquela sensação de que a gente pensou. Tipo, a gente se arrumou, a gente pensou naquilo, entendeu? E isso é muito legal. Então, eu gosto muito de penteado. Penteado, por mais simples que seja, já faz toda a diferença. A questão também é o acabamento, né? A forma que você faz o acabamento, que você arruma. O acessório que você coloca, isso faz toda a diferença também. E sobre acessórios, é que eu preciso dizer uma coisa. Não só em relação ao acessório de cabelo, mas relógio, brinco, colar. Muita gente fala, não, pra que que eu vou colocar esse monte de coisa, esses acessórios, pra ficar em casa? E tudo mais. Ok, você não precisa exagerar. Não precisa colocar um maxi brinco, um super colar. Mas, pequenos acessórios e acessórios bonitos, gente, fazem uma diferença e outra. Quanto tempo você leva pra botar um brinco na orelha? Pra colocar um colar no pescoço? Gente, você não leva nem três minutos pra fazer isso. E já faz toda a diferença. Então, assim, não tem desculpa pra não usar acessórios. A gente leva muito pouco tempo fazendo isso e é um negócio que dá uma diferença absurda. Então, eu amo acessórios. Eu sou, assim, apaixonada por acessórios. E eu sempre tô usando. Porque, realmente, deixo aqui perto, te faço acesso. Boto relógio, brinco, não sei o que. Rapidinho, já tô pronta. Maquiagem, né? Porque a maquiagem faz parte do look também. Eu acho que quanto mais básica, melhor, sabe? Se a gente também tenta inventar muita coisa, fica aquele negócio meio pesado, meio caricato. Então, aquela maquiagem básica, simples, um protetor solar com couro, um blush. Dá aquela corrigida na sobrancelha, né? Passa uma máscara de cílios, um batonzinho, um balme, um hidratante. São pequenas coisas que fazem toda a diferença. E são produtos que podem até estar cuidando da sua pele enquanto estão maquiando, né? Tem muito protetor solar, que tem cor, tem aqueles hidratantes labiais com cor. Então, você pode unir o útil ao agradável. Então, é entender que é muito bom se arrumar dos pés à cabeça. Por isso que eu dei dicas não só de roupas, tipo, ah, blusa, calça, saia, não sei o que. Mas falei de sapato também, falei de cabelo, de penteado. Porque tudo isso faz a diferença, né? Nós não somos só um cabelo ou só a parte de cima, né? A gente é um todo. E se arrumar como um todo, né? Olhar pra gente como um todo, faz toda a diferença. Me contem aqui nos comentários se vocês já colocam esse hábito na vida de vocês. Se já fez diferença. Compartilhem aí os depoimentos de vocês em relação a isso. E deem mais dicas práticas também de coisas que vocês gostam de fazer. Ah, lembrei de uma coisa. Perfume. Eu acho que é uma coisa rápida e que faz toda a diferença. A gente também fica ali bem arrumada. Então é isso. Me contem aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!